Olá meus amigos todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para quem não me conhece eu sou Edilson você está no canal Edilson Rodrigues estou aqui nas manilhas só para mostrar para vocês que graças a Deus hoje normalizou aí aquela falta de água né hoje passou o dia com água por tanta manilha cheia de água aí né é satisfação enorme aqui tá apresentando esse vídeo para vocês depois daquele vídeo que eu mostrei ontem né tá tudo muito feio aí o gato com sede hoje graças a Deus não aconteceu isso né vou mudar de cama para mostrar ele aqui para você aqui valeu se você gostar do vídeo já deixa o like o comentário se precisa no canal e faça parte dessa família valeu então meus amigos olha que coisa linda as manilhas agora agora é mais de cinco da tarde né tá cheia e passar o dia cheia desse jeito aí tem umas vaquinhas aí barriga cheia as vaquinhas do meu amigo vizinho e com certeza me bebeu muito gado hoje aqui né hoje eu não vim mais cedo mas é porque eu já tinha informação cedo que tinha água aqui à vontade né se não tinha me antecipado aí para alguém colocar água eu trabalhei muito aí colocando água para o gado mas graças a Deus eu também deu certo né e aqui pessoal só tirando aí alguma dúvida né um rapaz aí que falou que a solução a gente abriu um poço aí é assim a partir de que esse terreno não é da gente sabe terreno aqui é um terreno particular e aí não dá para gente abrir um poço assim um terreno particular esse gado fica aqui na cabaceira é por enquanto a gente tá botando eles aí né mas e o dono tá cercando a terra porque cercar aí ninguém nem sabe se ele aceita a gente botar o gado aí né por enquanto ele tá botando e é isso não é um terreno assim particular e também aquele tanto de gado que eu mostrei aqui teve uma pessoa que falou vende o gado quem tá sofrendo muito são muitos donos sabe um tem dois outro tem três outro tem quatro tem cinco e por aí vai sabe outro tem só um e por aí vai são muitos donos aí de gado sabe não é só de um dono então a pessoa bota um aí bota dois bota três bota quatro são muitos donos de gado não tem que pegar o gado todinho e vender né e só lembrando que a falta de água é aqui é vou explicar como é que a falta de água é porque aqui essa água vem de uma comunidade essa comunidade fica lá no São Bernardo aqui é o início de São Bernardo e como a comunidade é grande aí às vezes falta água por uma parte né não é todo dia que tá falta de água por exemplo hoje não tá faltando né vamos torcer que todo dia seja assim né tem uma nuvem muito bonita ali para o lado do Nascente do lado de São Benedito né terra que chove muito São Benedito e Biafino olha lá como é que tá a região ali das praias lá de camucinho né tá bonito ontem meu amigo Júnior de Santana Gerardo Cabelo Duro falou que tá chovendo para lá eles moram lá na Gerardo Cabelo Cajueiro da Jaburuna no Bajar e o Júnior de Santana mora na Itubelo mora na Lagoa da Moitinha no Bajar então para lá choveu ontem né para cá minha região que fica de 35 a 40 quilômetros lá por 35 quilômetros para Ibiapim lá para o Bajar é mais uns 10 quilômetros né então fica nessa região aqui então para lá é mais chovedor aqui fica a chuva é mais pouca mas Deus quiser a chuva vem logo em breve vai melhorar tanto para a gente que você faz as plantações também para o gato né então esse vídeo hoje vai ser bem curtir pessoal só para explicar aqui para o povo que assistiu o vídeo de ontem de ontem né como é que é a situação o gato tá escapando aqui na na caatinga comendo umas de rama né e bebendo dessa água mas pode acontecer um dia tá água tá pouca né faltando e precisa de fazer dar um auxílio como a água ontem tá chegando fraquinha só lá na aquele tanquezinho lá onde é mais baixo a gente chegava lá e a gente tem que transportar ela no balde até aqui e hoje graças a Deus tá aí a manila cheia né aqui ó essa daqui tá terminando de encher agora a boia assim tá parando de chorrar água agora a manila já tá ficando na beirada que eu controlei as boias ficou legal aí tá enchendo bem aí ficando legal aí né graças a Deus então é isso pessoal muito obrigado aí pelo pelo apoio você que tá assistindo aí não deixe deixar seu like seu comentário aqui no vídeo muito obrigado aí pela presença no canal você que tá em qualquer região do Brasil e do mundo muito obrigado né tem uns amigos aí que assiste até nos Estados Unidos né aquele abraço para vocês aí que me acompanha nos Estados Unidos e toda a região do Brasil né só lá né aqui no Brasil toda a região aqui do Brasil tem gente me acompanhando aí muito obrigado a todos aí aquele abraço estão vendo o gado aí malhando a barriga cheia graças a Deus bebendo uma água boa e limpa né isso é importante muito obrigado a todos aí pela presença no canal até o próximo vídeo se Deus quiser tá certo Deus proteja a todos vocês aí na sua casa no seu trabalho na rua onde você anda muita paz e saúde Nossa Senhora e cubra com seu manto eu também muita paz proteja sua casa e sua família até o próximo vídeo Deus quiser